Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Fracas da Vanusa e hoje eu venho trazendo uma torta de brócolis com frango sem massa é isso mesmo, sem massa e fica deliciosa, super leve e muito saborosa e eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu vim trazendo uma torta de brócolis com frango que é deliciosa e o melhor, ela é sem massa vamos para os ingredientes, aqui eu tenho 350 gramas de brócolis já pre cozido al dente 300 gramas de frango, meu frango está limpo, cozido e temperado a gosto e processei 1 sachê de milho, vamos usar um pouco de azeite de oliva, pimenta do reino, orégano alho em pó, um pouco de sal, um tomate picado grande, coentrinho bem picadinho, uma cebola pequena e 2 colheras de sopa de azeitona aqui no recipiente vamos colocar os ingredientes, vou começar pelo brócolis, milho Cebola Estou fazendo com frango, mas pode ser feita com bacon, calabresa O que vocês desejarem e aí tiverem em suas casas Tomate Cheiro verde Azeitona Vou dar uma misturada aqui Agora eu vou acrescentar um pouco de sal Vou colocar uma colher aqui de chá rasa Porque a azeitona tem sal, o frango também já tem sal E no nosso molho também vai um pouco de sal Agora alho em pó Orégano, tudo a gosto Vocês podem estar usando o temperinho a gosto, o que mais gostar Pimenta do reino Agora eu venho aqui com frango Esse frango está delícioso, bem cheiroso, bem temperado Está uma delícia Um fiozinho de azeite Meus amores, desde já se vocês estiverem gostando do vídeo Deixe o like, compartilhe Me sigam nas redes sociais, tiktok, facebook, instagram E deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço E saber até onde estão chegando os meus vídeos Pronta a nossa misturinha aqui da nossa torta pronta Aqui eu tenho um refratário Olha só 32 por 22 E vou untar Com um pouco de azeite Preparar aqui para a gente colocar a nossa torta A gente já pode colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus Aqui eu vou colocar toda a nossa mistura Pronto, aqui vamos usar 5 ovos Os meus estão mais para pequenos Se estiver grande, aí vocês podem estar usando 4 Uma caixinha de creme de leite Pimenta do reino, orégano E uma pitadinha de sal Aqui eu vou quebrar os ovos um a um Pronto, aqui eu vou dar uma batidinha rápida Sal Um pouquinho de orégano Pimenta do reino E nosso creme de leite Agora é só misturar aqui Pronto Misturei Olha só Como que fica Aqui do ladinho Que eu reservei Agora a gente vem E coloca por cima Vejam Que lindeza Imagine só A delícia Que isso aqui vai ficar Meus amores Está toda certinha Agora é só levar o forno Se quiser colocar um pouco de queijo ralado Coloca Eu estou só um pouquinho aqui Já estava afinado e zambul Mas mesmo assim eu vou colocar Se não tiver não tem problema Mais ou menos uma colherzinha só Que eu tinha aqui de soco 200 gramas de queijo Com frango com frango e sem massa Com frango e sem massa Gente fica maravilhosa Não dá nem para acreditar Que ela não vale nenhum tipo de farinha Então para quem não pode aí comer glúten Pode fazer Essa torta que vai ser sucesso E aqui meus amores eu vou cortar um pedaço bem lindo Vou cortar assim que sempre sai bem mais bonito Coloquei essas azeitonas aqui para dar uma decoraçãozinha legal E a minha torta ficou 40 minutos Mas até 35 minutos De acordo aí do forno Ela fica pronta Que a minha ficou bem douradinha Olha só meus amores Que coisa mais linda A nossa torta fica perfeita Olha só Olha só como que fica linda Nem parece que é uma torta que não contém massa E eu quero oferecer para minha amiga Jacineia Que mora em Mogi das Cruzes, São Paulo E todas as pessoas que gostam desse tipo de torta Ou seja, de receita que não vai farinha Gente, ela está num cheiro espetacular Vamos lá Olha só Olha, ela está quentinha Ela está fumaçando Gente, é boa demais Muito deliciosa mesmo Perfeita Ela fica maravilhosa Façam aí sem medo de errar Meus amores Coloquem aí no caderninho de vocês Meus amores A torta fica simplesmente maravilhosa Façam aí sem medo de errar Porque é simplesmente deliciosa Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai agradar Nem parece Se você não dizer que não tem farinha Não dá para perceber Fica maravilhosa Ela fica com consistência E ficou simplesmente muito saborosa Muito deliciosa Já falei até demais dessa torta Porque eu fiquei assim encantada É muito boa A textura do brócolis O sal Ficou tudo no ponto certo Tudo muito bom E meus amores Eu vou deixar aí algumas receitas de tortas Aí na descrição do vídeo Para quem quiser dar uma conferida Algumas pessoas Sempre deixam aí Ah, uma receita sem glúten Sem lactose E hoje eu trouxe essa delícia Então Eu espero muito que vocês tenham gostado Que façam Meu muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau